E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo. Estamos agora no level 7. A gente vai dar uma lida nesse livro aqui. Que apenas agrega na história, mas não é a side quest, não é nada. Então, como eu vou conseguir ir, tomei aqui um Lightning. Vamos gastar essas magias que eu tenho aqui em mãos. Então, vou colocar aqui o Mana Shield. Vou dar uma explorada aqui na... Opa, tinha um item. É o Hags, então não vou nem pegar. Já temos aqui o gorducho. Acho que eu vou ter que matar ele no Fireball. Mas deixa eu gastar aqui o Lightning que eu tinha de Scroll. De pergaminho. Vamos gastar esse Flash também. É outra magia bosta. Que teoricamente parece que ele não tira nada. É muito lixo essa magia do Flash. Se você for ver o status dele, parece que ele tira bastante. Mas na prática é mais ou menos. Soltei aqui um Shen Lightning. Nossa, essa magia eu gosto. Shen Lightning é muito forte. Vamos soltar aqui um Charm também para matar ele. Foguinho. Ó, matou dois com uma magia. Então, a partir de agora você vai usar muita magia. Outra coisa também, né? Imagine eu com 250 de... Nossa, vou ter que soltar... Cadê... Firewall. Então, imagine eu com 250 de Magic, né? Que é lógico que eu vou fazer com o personagem. E ainda mais com Mana Shield ativado. Porra, então eu vou estar quase invulnerável. Imortal, né? Vai me dizer que essa magia não é boa, né? É... Firewall é a melhor magia do jogo. Caiu na minha armadilha. Ah, gente. Eu posso falar que, apesar dele ser mais antigo... Cara, eu prefiro o Diablo 1 do que o Diablo 2. Eu não gostei muito do Diablo 1, apesar dele ter aquele conceito de mundo aberto. É, mundo aberto entre aspas, né? Mas é bem mais amplo do que o Diablo 1, né? Apesar dele ter isso, ter portal, ter combinação de cristais. Cara, tem muita coisa assim, né? Do jogo, né? E respawn de inimigos. Cara, e caramba, quase que eu morro, quase que eu morro, quase que eu morro. Nossa, se não fosse esse Firewall, eu estava frito agora. Eu vacilei, estava pensando em outras coisas e acabei nem percebendo. Estava quase na morte. Então, né? Voltando do Diablo 2. Eu... Cara, eu ainda não consegui me acostumar, né? Eu lembro que na época eu estava jogando com o meu computador. Estava muito lento no meu computador. Eu tinha jogado com o Paladino. E eu não consegui finalizar o jogo. Então, talvez... Eu estou pensando, hein? Talvez eu baixe o Diablo 2. Para tentar, ao menos, finalizar o jogo. Já com a expansão. Ou o Gorducho. Vou tentar matar ele no... Será que eu mato no Fireball? Se bem que eu podia usar o Fireball, né? Olha o cachorrinho. Oh, cara. Eu preciso soltar o Firewall. É! Que beleza! Churrasquinho. Deixa eu aumentar aqui os atributos e mais um para a vitalidade. Eu vou focar só na vitalidade. A partir de agora. Pois, que nem eu falei. Não existe elixir de vitalidade no modo campanha. Né? Então... O Pepin, ele não vende. Então, fica ligado disso. Gorducho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma volta aqui. Eu vou atrair o máximo de inimigo. E eu vou soltar o Firewall. Venham. Venham atrás de mim. Eu vou provocar aqui todo mundo. Aí todo mundo vai ficar puto comigo. Agora sim. Olha o cara morrendo. Olha o cara morrendo. Ô, filho da mãe. Não é para dar a volta, não. Malandro esse moleque. Eu vou matar ele. Pô, as magias que... Os mana que eu comprei já está quase acabando. Acho que das próximas vezes eu vou começar a levar mais os full mana. Opa. Caramba, caramba. Deixa eu soltar o... Firewall. Ah, soltei errado. Firewall. Ah, soltei errado. Pared de fuego. Firewall. Ah, soltei errado. 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 Agora eu vou fazer aqui a coleta de itens, monte de ouro, ainda não tá dando muita coisa, mas é alguma coisa, né? Capacete, não, tudo item comum. Eu vou soltar do outro lado também, né? Cara, esses passarinhos também é... é... é chato. Que fica soltando lightning Bom, já foi, já foi Mais um passarinho aqui Olha o cachorrinho, gorducho Firewall Deixa eu fazer aqui A coleta, né, dos itens Aquela hora Tava com fogo e não tava apagando Então, já que aqui não tem Bombeiro, vai ter que esperar Se extinguir sozinho Acho que eu vou ter que matar com um Fireball Vai no Firewall mesmo No parede de fuego Bom, já exploramos essa parte aqui Opa, eu vi um item aqui Vamos dar uma visitada Várias cruzes assim De cabeça ao contrário Pegando fogo O negócio é bem bizarro Bem macabro Coronavírus Vou atrair o máximo de gente E vou soltar aqui Aqui é o Firewall Que beleza Caramba Ah, vamos começar a soltar Nossa, olha a explosão Matou dois de uma vez Então, vou começar a usar aqui A minha Fireball Minha bola de fuego Aqui vai começar a surgir Vários inimigos invisíveis Né, meus Os caras são muito fortes Ô, caramba Nossa, nossa, nossa Nossa Eu tô tomando uns vários stunts Aqui Tem um anel aqui Então, é pra isso que serve Aquele atributo, né Ou aquela Aquele Como é que fala Melhoria mágica O Fast Hit Recovery Então, é muito importante Você ter Isso aí Eu vou soltar um Firewall É bem mais prático Ah, vou soltar um inferno Nossa Perdi o meu Mana Shield Ótica Amuleto Oh, caramba Quase que eu morro Eu vou ter que ficar Atacando assim Porque se não Qualquer besteira Eu posso morrer aqui Não posso vacilar aqui Porque qualquer besteira Já era Nossa, o bicho não morre Ai meu Finalmente Deixa eu pegar aqui O anel O amuleto Cadê Aí preciso dar uma subida Ó, healing Deixa eu usar aqui o Mana Shield O healing Vou pegar o óptica Amuleto Aí se eu abrir aqui O portão vai ter De novo o inimigo Então Soltar um Guardian Ah, essa magia é muito Muito bosta Consome muito Mas tira bosta nenhuma Ô, dragãozinho Fica um pouco mais Acho que matei, né Não Não morreu Nossa Esse golem aqui Ele mata Tira muito sangue Ô, esse bicho é forte Vou soltar um Firewall Não Caramba Ah, cara Tô sem Mana Será que já acabou? Poção de Mana Preciso de Mana Ah, mano Quero, quero, quero Aí Agora só tem Dois aqui Então Dá pra matar de boa Deixa eu pegar um Firewall Firewall Bom, já terminamos aqui O level 7 Não tem item aqui Não tem, não tem Acabou Terminamos aqui O level 7 Acho que eu vou dar Uma subidinha Na cidade Então Antes eu vou descer Pro level 8 E dar uma passada Na cidade Identificar os itens Vender os itens Por aí vai Acho que ficava Lá embaixo Descemos aqui Para o level 8 Eu só vou dar uma pequena Aqui Pequena explorada É, vamos subir Pra cidade Eu vou vender Identificar os itens Vender alguns deles Comprar Poções De Mana De Healing Olá meu amigo Estou um tempo E escute Não Essa aqui Menos 5 5 de Magic Luz Menos 1 Acho que vale a pena Esse óptico Amuleto Amuleto óptico Chances de acerto Aumenta em 22% É, vou vender tudo Só o de Magic Eu vou deixar guardado Pra Pra poder ler Outros livros Que demandam Mais Magic Olha o que Vou consertar aqui Os itens Florestar Não Não Vou comprar Nossa poção Cara Preciso achar um item Caro Pra não ficar replicando De 5 e 5 mil E E Ouro também Que Pra ficar carregando Não dá, né Então Preciso de um item Que possa Legalizar Meu dinheiro, né Vamos dar uma passada Na Na Idrias Comprar Algumas poções Muitas poções De mana Livro de mana shield Acho que eu vou Ó Esse flame wave É bom Mas eu prefiro O Magia do fireball Do que do flame wave Tá Então Mana shield 33 Deixa eu ler Agora Ah 33 Ó Mana shield Por mais que você Leia diversas vezes Eu não vi assim Nenhuma Melhoria, né Não sei se Protege mais Realmente Não sei Então Gente Acho que tá Tá num O vídeo tá Um pouco Comprido Vou dar uma pequena Cortada nele Então Fique com o restinho Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu I sense a soul In search of answers Experimente E aí I I I I I I